No programa vamos colocar a cidade em destaque. Bem-vindo à Biblioteca Estevam de Mendonça, que hoje completa 120 anos de história. A biblioteca, na verdade, é a guardiã da história, cultura do estado de Mato Grosso, com seus 75 mil livros para pesquisa, estudar e muito saber. A biblioteca está instalada no lendário Palácio da Instrução. E hoje, uma palestra também mostrou a importância do palácio que abriga a Biblioteca Estevam de Mendonça. Roberto, a Biblioteca Estevam de Mendonça, abrigada aqui no Palácio da Instrução, também chama a atenção de profissionais, como o Robson, que é um arquiteto em Mato Grosso. Ele veio falar com os alunos, com os frequentadores, exatamente da importância desse palácio que abriga essa importante biblioteca, Robson. Sim, estamos à frente da Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico e Museológico, que se encontra na Secretaria de Estado de Cultura e Esporte e Lazer. E a nossa função é exatamente essa, é preservar a memória da arquitetura e do urbanismo do estado de Mato Grosso. Durante o dia, teve mais palestras, apresentações e visitas ilustres, como o de Aníbal Alencastro, que tem ótimas lembranças da Biblioteca Estevam de Mendonça. Como biblioteca, é uma maravilha, porque isso aqui é um monumento, eu acho, é um patrimônio histórico e cultural na nossa cidade. É o que sobrou, porque nós tínhamos o Palácio Alencastro, a Praça Alencastro, tudo foi demolido, a nossa catedral, né, e só ficou isso aqui ainda. E agora está revitalizado, certo, então eu dou muito valor a isso, porque isso aqui fez parte da minha infância. Segundo a gerente da biblioteca, a importância da instituição para a sociedade de Mato Grosso é muito grande, afinal, são 120 anos de história. Quando eu digo guardiã na memória, ela guarda toda a história regional, mundial e brasileira. E guardar esses livros físicos é muito importante, isso nunca vai acabar, entendeu? E não deve e nem vai acabar. Então, esse papel de guardar o que era antigo, trazer a modernidade que está agora, computadores, notebooks, e para a comunidade, também é fundamental. A gerente também explica que a casa tem farta documentação literária. Aqui nós temos documentos, por exemplo, de Luiz Felipe, quando ele passou por aqui, que ele governou por aqui, Luiz Felipe XV, né, nós temos esse documento dele, nós temos livros em francês, de literatura, de direito, muito direito, dessa época, quando o pessoal passava por aqui. Outra memória que nós temos, Monteiro Lobato, as primeiras obras de Monteiro Lobato, estão tudo guardadas, nós temos ela original. Então, isso é fundamental para a gente. Nós temos um livro aqui valioso, que ele tem os 12 trabalhos de Monteiro Lobato, tudo incluso num livro só. Muita e pouca gente tem esse livro. A Biblioteca Estevão de Mendonça também está se preparando para novas tecnologias. A gente, o nosso próximo passo é fazer a digitalização dessas obras raras, mas não é por agora, a gente tem esse projeto e vai chegar nesse patamar. Outro projeto é a biblioteca digital, a gente incluir, digitalizar todos os nossos livros para poder disponibilizar para a sociedade. Outro projeto é a biblioteca digital, a gente incluir, digitalizar todos os nossos livros.